Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 23º Domingo do Tempo Comum e no Evangelho de hoje Jesus nos fala do desapego e da renúncia para sermos verdadeiramente discípulos Dele. Para incutir em nosso coração essa realidade da renúncia, da cruz que é tomada no dia a dia, do desapego, Jesus conta duas parábolas e essa parábola do edifício que é construído e do exército que vai em guerra. Basicamente, as duas parábolas querem nos dizer o seguinte, olha, você quer me seguir? Tenho um preço a pagar, então faça lá seus cálculos se você está disposto a pagar verdadeiramente esse preço. E que preço é este? O preço do desapego. Bom, essa ideia de desapego pode parecer muito negativa para algumas pessoas, mas, na verdade, é uma verdadeira libertação. E as pessoas não entendem o desapego porque falta uma coisa chamada fé. Deixa eu, me permitam, inventar uma pequena parábola para explicar isso daqui. Imaginem um menino que mora num orfanato. Ele cresceu naquele orfanato, ele não conheceu o carinho de pai e de mãe, não sabe quem são seus pais e viveu ali naquele orfanato sofrendo o bullying dos outros meninos, a indiferença e a frieza dos funcionários. De tal forma que esse menino arranjou um jeito de sobreviver no orfanato que é jogar videogame e ele fica lá no seu joguinho o dia inteiro para esquecer as amarguras da vida. Um belo dia chega uma notícia. Menino, coisa extraordinária, nós descobrimos quem é o seu pai. O seu pai é o rei, você é príncipe, você vai morar com o seu pai no palácio. Vá, levanta daí, larga esse videogame, vai, faz as suas malas, seu pai vem buscar você. O menino que nunca recebeu notícias boas no orfanato, ele olha assim e diz, mas vocês são ridículos, é a minha vez de jogar. Eu estou aqui jogando e vocês são capazes até de inventar bobagem, mentiras para me tirar daqui. Me deixem em paz. É a única diversão que eu tenho. Menino, solte isto. Ele não quer soltar. O pai dele chega, o pai com lágrimas nos olhos, diz, meu filho, eu vim aqui te buscar, vamos morar no palácio real. E o menino olha e diz, não é possível. O cara é capaz até de fazer teatro para me tirar daqui. Os funcionários do orfanato, então, irritados com aquela coisa, começam, tiram o controle remoto das mãos do menino para que ele não jogue mais videogame, me agarra um menino, o menino começa a espernear, xingar. Qual é o problema desse rapaz? Ele não tem fé. Ou seja, ele não está acreditando na verdade maravilhosa que será morar no palácio real com o seu pai. Se ele não tem fé, se desapegar daquele videogame infeliz, vai ser uma crueldade. Assim também nós. Jesus quer nos dar o reino de Deus, o reino celeste, quer nos dar uma felicidade infinita. Jesus veio a esse mundo para nos dar a felicidade do próprio Deus. Deus. Mas nós não queremos nos desapegar. Nós quando ouvimos a notícia de que eu preciso renunciar a mim mesmo, renunciar a tudo para seguir a Cristo, a gente olha aqui um fardo e... Ah, eu não dou conta. O exército que vem contra mim é grande demais. Eu não dou conta de construir essa torre, não tenho dinheiro suficiente. Mas é porque você não tem fé. Porque se você acreditasse na promessa de felicidade que Jesus tem para você, aconteceria aquilo que está na parábola que Jesus conta no Evangelho de Mateus, capítulo 13. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Quem o encontra na fé é? Vai e vende tudo alegremente. O desapego de quem crê é alegre. O desapego de quem crê é feliz. Você vai e vende tudo e dá tudo e entrega tudo. Por quê? Eu não quero nada disso. Se aquele menino lá no orfanato tivesse a fé de que verdadeiramente o seu pai era o rei, que ele ia morar lá no palácio com o rei, quando os funcionários da casa dissessem assim, vá, faça suas malas, ele ia dizer, mas que mala coisa nenhuma. Eu largo aqui videogame, largo esses meus farrapos e trapos porque eu agora sou o príncipe, eu vou viver com o meu pai no palácio real. Essa é a nossa fé. E se nós não tivermos fé, o desapego será sempre uma crueldade. Mas se nós tivermos fé, o desapego e a renúncia cristã são uma alegria, uma alegria imensa. Amém. 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 Amém.